A criatividade do brasileiro tem impressionado o mundo Olha só o que eles fizeram dessa vez num rio Colocaram a bandeira do Brasil lá no topo Olha só que incrível Patriotas tem se espalhado no mundo inteiro Prestando apoio ao presidente Jair Bolsonaro e ao Brasil Orgulhando o povo brasileiro dessas ações O que você acha desse vídeo? E não para por aí O rapaz faz manobras super radicais Raspeando a bandeira do Brasil E olha que a bandeira parece ser bastante pesada Mas o rapaz não deixa de falecer e continua Deixa aqui nos comentários a sua opinião O que você achou dessa ação radical Até a próxima Tchau